Na verdade, a autorização da nomeação são 56 novos servidores ao todo, mas como não caberia todo mundo na sala, fizeram em parte, então depois haverá também a assinatura dos outros servidores restantes. Concursados assumindo muito bem, aí está o retrato de todos. Vamos ver aí a manchete da Apoliana, quero ver mudanças aí na questão da Assembleia, Tocantins, Piauí. É, aquela liminal lá do ministro Dias Toffoli sobre o Tocantins causou rebuliço lá na Assembleia a partir do momento em que o presidente Franzé admitiu a possibilidade de anular, por um ato da mesa diretora, a eleição para o segundo bienio. Ele abriu caminho para essa possibilidade. Aí ontem a gente mostrou aqui a reação do Severo, dizendo que Piauí é Piauí, Tocantins é Tocantins, um caso não tem nada a ver com o outro. E hoje, o presidente da Assembleia já mudou o discurso e soube o olhar atento de um MDBista, disse que tem que manter a eleição sim, por enquanto é aguardar. Vamos ver. A situação do Tocantins precisa ser revista lá no Tocantins. Nós vamos ter uma situação de julgamento agora no pleno. No pleno, inclusive, pode se desfazer o que foi decidido monocraticamente pelo ministro Dias Toffoli. Havendo uma jurisprudência, a casa vai se reunir e encontrar o melhor caminho. O que não pode acontecer é desfazer um acordo que já foi firmado por essa casa. Do PT ter os dois primeiros bienios e o MDB conduzir os dois últimos bienios dessa legislatura. Em relação a isso, não existe nenhum desconforto. O que nós temos que agora esperar é a decisão do pleno, do Supremo Tribunal Federal, para sabermos o caminho que nós iremos tomar após essa decisão do coletivo do STF. Entendi tudo o que o deputado Franzé falou. O que eu não entendi foi a Pauliana chamando a atenção para o deputado João Márcio. Estava ali no quadro, acompanhou aquela entrevista atentamente, ele que é do MDB, o partido do deputado Severo Eulalho. Ele estava bizoando, preste atenção para saber quem é que eu queria. Bizoiano, né, dona coreana. Inclusive, eu tenho imagens aí, Amadeu, de uma conversa bastante longa do presidente Franzé com o futuro presidente da Assembleia Severo Eulalho, lá no plenário. E uma avaliação de bastidores que eu faço, depois de ter conversado com os parlamentares. Faz imagens aí, Ari, para quem está no rádio. Olha aí, tem João Márcio com Simone Pereira. E agora, neste momento, João Márcio observa, enquanto Franzé Silva e Severo Eulalho conversam ali bem de pertinho. E por que é que o João Márcio está sempre perto? Pressão? Hã? Pressão? Não sei. Aí é o senhor que está dizendo. Não, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, não tem aquelas... Só concluir minha avaliação. Para o caso do Franzé, não perceber. O saldo que eu vejo lá com os parlamentares é de que o presidente Franzé criou um desgaste desnecessário ao admitir ali naquele primeiro momento sobre a possibilidade de anulação da eleição, né? Porque dentro do PT, a maioria dos parlamentares é a favor de manter esse acordo. Hoje eu conversei com parlamentares do Progressistas, eles também entendem que é a necessidade de manutenção desse acordo. O MDB nem se fala. E aí, aquela fala de Franzé criou um clima de estabilidade que, na opinião dos deputados, não precisaria, já que se trata de uma análise de um caso no Tocantins. E o governador também. A fala do governador que você trouxe ontem, Raniel, foram perguntar para ele, desculpa, Apoliana, é porque a Raniel está em contato aqui com a gente para entrar o livro daqui a pouquinho e eu troquei. Mas a Apoliana trouxe. Repita, Apoliana, qual foi a frase do governador ao perguntarem para ele sobre mudança no comando da Assembleia? Esse assunto para mim não existe. Esse assunto para mim não existe. Foi o recado, claro, do governador. Só que o Ari e o Ananias trouxeram para mim desde segunda-feira e terça repetiram que dentro do PT, sim, dentro do PT, sim, tinha gente dizendo, não, se mudou lá no Tocantins, aqui zerou tudo. Aqui agora tem que fazer outro acordo, que aquele não vale mais. Isso mudou, Ari? Ou você que tem as informações lá dentro ainda tem esses focos de contestação e rebeldia? Amadeu, eu perdi o seu retorno, mas vocês estão me escutando, isso é o que importa, né? Vamos lá. Olha só, havia uma tendência majoritária para zerar o jogo e aí o PT tem interesse nos outros dois anos. Depois da fala do Rafael, o número de deputados, com esse entendimento, caiu, diminuiu, por conta da pressão da fala do governador. Mas alguns deles ainda acham que é hora, sim, de botar as cartas na mesa para conversar. E eu peguei uma frase de um deles que diz o seguinte, com parte dos trabalhadores. Eu digo no final, ele falou, abre aspas, que essa eleição, duas em uma, é uma aberração jurídica, a gente já sabia. Agora, de fato, para o governador, ficaria muito feio ele voltar atrás ou dar anuência que o PT tomasse os próximos dois anos. Diante disso, considero irreversível não ceder para o MDB. E esse deputado, ontem me disse, não, 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 o PT agora pode ficar com os dois anos. Ou seja, ele refluiu diante da fala do governador Rafael Contes. E quem é o deputado? Você já sabe quem é esse mesmo. Para você, diz quem me diz. Você sabe quem é. Amadeu que me mandou a declaração entre as. Sim, gente, então, sua avaliação do que aconteceu de segunda e dessa última posição agora do francês. Eu acho que é mais prudente, né, e talvez a própria fala do Rafael tenha dado um pouco um freio nisso que mencionou o presidente da Assembleia e também, acho que não só o Rafael, talvez mais até, o aceno do MDB de brigar, inclusive na Justiça, não sei como eles fariam isso, mas brigar para manter aquele acordo que seria complicado com o Supremo, quando vai depois a plenário, aí julga, depois, né, quando decide tudo, é mais difícil. Mas eles brigariam, inclusive, que eu não sei como também faria isso, teria que encontrar aí um argumento jurídico muito bom para dizer que o que aconteceu em Terezina fica em Terezina, porque, apesar da insistência de muitos, Terezina ainda faz parte do Brasil, né? Aliás, o Piauí. O Piauí, no caso, o Piauí. Agora, França, se o... É até aspas aí para o deputado Hélio Isaías. Deputado Hélio Isaías. Aspas para o deputado Hélio Isaías, que é do PT. Aspas para o deputado Hélio Isaías, ele mandou para a Apoliana. Olha aí as aspas dele aí. Eu encontrei com ele lá na Assembleia, ele não quis gravar. Eu quero o comentário do França na sequência. Olha aí, Apoliana. É, ele não quis gravar a entrevista, mas me deu essa aspa aí, disse que eu poderia trazer aqui para o jogo do poder. Vai, Ari. Sempre defendi a alternância no comando da Assembleia, mas acordo que é feito tem que ser cumprido. É, esse ponto que eu quero tocar, França, que já que foi um acordo unânime da casa, não sei quem falou aqui que ficaria feio para o governador. Foi, o deputado falou. Não, eu acho que ficaria feio para os 30. Minha opinião, pois não. Mas, os insurgentes, eles estão caindo na real, porque era uma ilusão pensar que o governador Rafael Fonteles, ele permitiria que esse acordo que foi costurado com a participação efetiva dele fosse descumprido por conta dessa decisão do STF. Então, esses deputados, se tem algum ainda que almeja uma nova eleição que o PT possa assumir do segundo bienio, eu acho que já deveria cair na real, porque o Rafael Fonteles, ele não vai...